Música 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 Como você acha que é o toque dos chaves Música Música E ai! Juros em dezessete 3,2,1 Calmento Dois pra cá um palácio 1 a 0 Ela não é uma disputa assim rara Nem está perdido na zona Leste Porque tudo que voa VOLTA Então vamos voltar a Viver Mas ta foando de Ergebnis Levanta a sua mão aí, só que ama a própria mãe Só quem quer achar uma nota de 200 horas de ir embora Só quem não quer receber notícia do ledo, fica o dia Caralho, iau Tomada, tomada Aí, olha a pedra Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse beat é de bandido Não briguei, mais alto, não briguei E mais em 3, 2, 1 Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 Na batalha de rima, comigo ninguém mexe Eu tô roubando a atenção de quem tá me ouvindo Roubando a atenção de quem tá assistindo Me enviando aqui rimando Mudando a métrica, mudando os planos Porque isso faz parte até do meu cotidiano Eu tô fazendo o que você não faz Porque você só manda rima tristeza e você não escuta racionais Você é 157 porque não veste a camisa Você não roubou a cena, só tá roubando minha brisa Eu não roubei a cena porque eu nasci bom Não preciso roubar algo, Deus que fez nascer com bom Deus que me mostrou mano, o caminho até certo E mostrou que eu era o menor, nem sempre esperto Mas sabe qual foi o meu erro? Não me vender Escolher fazer rap e não ir pro CLT Você é meu adversário aqui nessa jogada Mas fora da batalha nós é camarada E no papo reto você dá falha Prefiro tirar roupa sua briga do que deixar você morrer em brisa errada Mas realmente mano se envolve Mas você que veio fojando falando de K9 Agora é protestante, falhou na sua gracinha Eu não fudo K9, apenas K9 Caralho, você só manda rima clichê Isso que é foda é, vai se foder Por isso agora tudo eu faço meu RAP Mas no outro round quem tinha falado que era zumbi era você Mas eu sou zumbi mesmo parceiro, você é delinquente É porque eu falei que eu não ia comer sua mente Você tá todo errado, demorou, sou verdadeiro Pra mim você é um fracassado, eu não fumo com seu dinheiro Me acompanhe, não é com meu dinheiro É com da sua mãe, que você é um desempregado do caralho Papo reto, eu perdi esse round, mas no próximo eu dou trabalho Ainda bem que assumiu, demorou, você é sequela Minha mãe não deu dinheiro, eu pago o aluguel dela É minha obrigação, demorou, você é caralho Porque eu mãe, vou espancar esse otário Ei, au, ei, au Jurados Em 17, 3, 2, 1 Terceiro rádio na casa Mano, eu queria Fazer um desabafo Pode falar, eu sei Mas só quando ele estiver com a mão pra cima Tá bom, então tá bom Então levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vocês pediram o terceiro, então faça ajuste Por favor, mano, é um desabafo do fundo do meu coração, pai Estou passando por um bagulho zoado Quando o DJ soltar o beat, eu vou passar a visão Fala pra mim, Andrade DJ Toga o pessoal, tá ligado Em casa, o bagulho é foda Mas passa várias neuroses Fala pra mim, Andrade, o que que tá acontecendo aí com você Mas o pessoal tá baixando a mão, vou contar uma história pessoal aqui, mano Caralho, mano Ô, na moral, mano, hoje eu tô até com o copo aqui com a desilusão Você é louco, mano, não fala isso não Mas conta aí pra mim, vai dar as ideias Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquara, que é pra assistir o quê? Tá suave, vou batendo nesse otário Porque bata a nave, porque cê não é adversário E deu pra entender o quanto que eu tenho humildade Eu sei que lá fora a gente tem uma amizade Sem reciprocidade, por eu vou emplacar Porque se eu não te bater, ouviu o que eu vou apanhar Só que eu vou revolucionar A rima é com clareza, lá na minha estante o troféu vai ser sua cabeça Da hora legal, por isso na batalha agora você toma um pau Cê sabe que aqui eu sou verdadeiro Nossa diferença fica com a cabeça do seu adversário Eu quero dinheiro, quero fazer meu corre Eu tô no macho morre Por isso meu parceiro, cê sabe eu tô no corre Por isso agora, cê sabe eu faço arte Amizade é amizade, aqui é negócios à parte Eu não quero seu dinheiro, eu não quero nada Se fudeu, eu não quero dinheiro Quero que conquiste o seu Eu quero tá lá no topo e poder emplacar Por isso que eu sou lobo alfa, cheio de lobo com ará Oxi, cê falou que não queria dinheiro Nessa fita parceiro, você não foi verdadeiro Cê sabe que agora eu tô pra briga Eu quero dinheiro, porque palavra bonita não enche barriga Nunca vai encher barriga, demorou na disciplina Você tá pra briga, desabita pra rima Então é o meu parceiro, eu sou o verdadeiro Charlie Dubrox, aqui é tempo ruim o tempo inteiro Eu acho que não, porque esse cara é um vacilão Você não é o Charlie Dubrox, você tá mais para Charlie Brown Porque cê não manda rima, só é um bebê chorão Eu não sou um chorão maluco, o pai aqui é bom É tipo Charlie Brown, te faltou um champião Você morreu, porque eu não caí na gandaia Então cê se fodeu, que meu escritório é na praia O escritório é na praia Cê sabe, meu parceiro agora se caia Tá hora, meu parceiro, que seu escritório é na praia Eu não colo com você, porque eu não sou da sua laia Rimas pesadas, hein mano, papo reto Jurados, tudo no nome de vocês em 3, 2, 1 2 votos a 1, meu mano, sales para a próxima fase Mais muito barulho aí, família Pro WhatsApp aqui remote